Ele pode usar qualquer um, mendigo da rua Ele pode usar Mas nós temos que entender uma coisa Vocês estão olhando só para um homem É isso que ele quer Ele está pegando todo o teu dinheiro Olha o anjo chegando aqui do meu lado Olha aí o brilho que eu falei Que o anjo ia descer Ele está aqui anotando tudo isso O anjo desceu aqui do meu lado Olha a minha veste branca Olha a minha veste branca aqui Para testificar Olha a minha veste branca Para testificar a pregação Viu o anjo desceu Olha Viu aí Tu está vendo a minha veste branca Algo como a neve Para o meu resplandecer A minha veste glorificada Está vendo Não para a minha glória Para a glória de Deus Que o homem não venha se gloriar por si mesmo Mas sim Que venha gloriar para a glória de Deus Glória Oh Santo Deus Glória a Deus Aleluia